Você vai fazer o concurso da PPMG e sofre com porcentagem? Então vem comigo que eu vou te dar uma super dica aqui pra tu matar várias questões da Selecom. Eu sou o Renato e esse é o Quiz MPP de porcentagem voltado pra PPMG. Como é que é o Quiz? Toda segunda e quarta a gente manda a questão, terça e quinta tem a solução aqui no nosso canal no YouTube. Então bora lá. Olha só, quando tu for fazer uma questão, você precisa saber interpretar, porque tu não sabe. Essa é a tua dificuldade, tu sabe até fazer as contas. Pra isso, no método MPP, nós sempre ensinamos o método 250. Mas Renato, o que é o método 250, galera? É um método muito poderoso, onde só de ler o problema você já sabe o que ele está pedindo. E assim você já fica com 50% no mínimo. Por quê? Uma vez que você já sabe o que a questão está pedindo, você já sabe o que fazer e o que usar. Correto? Uma mercadoria que custava X reais sofre um aumento de 20% e passa a custar um novo valor. Se um desconto de 20% recair sobre esse novo valor, o custo final passará a ser em reais, o custo final passará a ser em reais. Aí, olha o inimigo querendo agir. Aumentou 20%, diminuiu 20%, dá no mesmo. Para com isso. Isso é o inimigo querendo agir. O inimigo é o cara da banca doido pra te pegar. Galera, esse tipo de questão, você vai usar a questão de aumento e desconto sucessivo. Pode ser aumento com aumento, desconto com desconto, misturado, como é o caso. Você vai usar a técnica chamada aqui no método MPP de CVM. Você usa CVM nas questões de aumento e desconto sucessivos. O que é CVM? O C é continha. E olha como o método dos 50 é poderoso. Só de ler você já sabia que era aumento e desconto sucessivo. Pegou? Continha. O V é de volta uma casa. E o M é de multiplica. Beleza? O M é de multiplica. E aí, o que é que tu vai fazer? Aumento de 20. Então, vai ficar mais 20%. O que é que você vai fazer? Você vai representar assim. Aumento de 20, mais 20. Desconto de 20. Vai ficar menos 20. Show de bola? Mais 20, menos 20. Maravilha? Agora, o que você vai fazer aqui, família? Você vai fazer seguir o CVM. Primeiro, o C é continha. Faz continha. 20 menos 20. Isso daí vai dar zero. 20 menos 20 vai dar zero. Show? Agora, eu vou para o V. Volta uma casa. Deixa eu voltar uma casa. Aqui vai voltar uma casa. Aqui vai voltar uma casa. Então, isso daqui vai ficar mais 2. Isso daqui vai ficar menos 2. Beleza? Agora, vai para o M. Multiplica. Você vai multiplicar. Tudo na sequência. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Correto? Sobraram os dois números? Faz continha. Zero menos 4 dá menos 4%. O fato de ter dado menos aqui no final, família, significa que teve um desconto. Ou seja, ficou menor em 4%. E aí, como é que você vai fazer isso, família? Você vai pegar aqui, para você saber, o valor normal é 100%. Como ele pediu isso? Se teve um desconto de 4%, deixa eu sair daqui. Se teve um desconto de 4%, passou a ser 96% do valor. E aí, qual é a opção que tem 96? É a letra C. Marca o V da vitória. Porque 96%, na real, é 96 sobre 100, que é 0,96. É 0,96 de X, que é o valor inicial. Voltando. Beleza? Matou a questão maravilhosa. Se tu quer ter acesso ao passo a passo do método MPP, com esses macetes e muito mais, para você ganhar tempo na prova da polícia penal, vem estudar com a gente no nosso curso para PPMG. Está com mega desconto. O link está aqui na descrição. E o Júlio está botando aí. E você, se quer tirar alguma dúvida sobre o curso, enviou uma mensagem no WhatsApp para o Júlio. Esse é o telefone dele. É o 9443. É o zap. Do Júlio. Tá? É o zap do Júlio. Envie a mensagem. Quero o PPMG. Que aí ele vai pegar e vai te tirar todas as tuas dúvidas e mandar o link para você. Mas o link está na descrição e está passando aqui, em algum lugar aqui nesse card. Show de bola? Estamos juntos. Esse foi o quiz. Se eu te ajudei, coloca aí embaixo, como eu te ajudei, embora para cima, que a gente tem muita coisa boa aqui no Matemática para passar. E, ó, se você não está inscrito ainda no canal, cara, clica aqui em inscrever-se, aperta o sininho, que assim você ativa as notificações. E sempre que tiver um conteúdo novo, você vai ser avisado para ver aqui o xixi. Estamos juntos. Para cima deles. E lembra que o MPP não para. Valeu! Tchau!